Os fãs de Resident Evil 4 foram longe demais. Se liga na história. Estão fazendo mods com a demo do Resident Evil 4, mudando todo o visual do Leon, principalmente suas roupas. Ou melhor dizendo, a falta delas. Já é possível encontrar por aí mods em que o Leon tá usando um jockstrap, sabe? Ou até mesmo nada. Isso aqui, cara, é uma coisa que já virou mic recorrente no Resident Evil.